É meus caros gamers, mas que época pra se estar vivo, que época pra ser gamer, porque olha só, a gente não pegou a época de exploração do mundo, na época dos navegadores e conhecer o mundo, a gente não pegou a época de exploração espacial, de conhecer outros mundos, mas a gente nasceu na geração perfeita, pra ver desenvolvedores de jogo falando que eles preferem que você pirateie o seu jogo do que comprar em um website. É bizarro, parece falso, mas olha só galera, desenvolvedores, não é um, não é dois, são vários desenvolvedores, estão ativamente pedindo pra você piratear o jogo deles do que simplesmente comprar em um site específico. Cara, parece um sonho, a galera agora de PC tá louca, porque agora não vai se sentir mal com isso. Se prepara galera, agora você pode piratear com a consciência limpa. Piadas aside, galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o Watch a gente vai explicar que headline é esse, que topo é esse que os desenvolvedores estão pedindo pra você piratear o jogo deles, cara, absurdo né? Mano, que fase né, que fase. O desenvolvedor que produz o jogo chegar ao nível de falar, ó galera, eu prefiro que você pirateie meu jogo do que você compre nessa loja, eu nunca achei que ia chegar nesse nível, cara. Cara, é bizarro, e pra vocês terem uma noção, vamos explicar essa situação por completo. O que tá acontecendo é que diversos desenvolvedores estão indo nas redes sociais e falando, por favor, pirateiem os nossos jogos, mas não comprem na G2A. E por que que isso tá acontecendo? Basicamente, pra você que não conhece, a G2A é um website de compra e venda de keys. Keys que seriam as chaves de acesso. É aquela chave que você abre a Steam, coloca o código e pronto, agora o jogo tá na sua conta. Basicamente, você pode comprar chaves na G2A pra Xbox, pra PC, pra diversas plataformas, e muitas vezes por um preço muito mais barato. Isso acontece por diversos, diversos motivos. Mas pra você entender, basicamente, eles vão lá, passam um cartão de crédito e compram 30 cópias de Battlefield na Rússia. Pela Rússia tá com uma moeda X e eles estarem nos Estados Unidos pagando em dólar, devido a essa troca de moeda, eles vão pagar, tipo, centavos pra poder comprar um Battlefield 4 na Rússia. Só que aí, eles compram o Battlefield 4 na Rússia, mandam aqui pra um outro país e vendem a dólar. Ou seja, o Battlefield que eles gastaram, sei lá, 3 dólares pra comprar, agora eles vão vender por 15 dólares, entende? Tipo, triplo, quádruplo, exato. E eles acabam ganhando dinheiro em cima dos desenvolvedores. Isso quando não, o cara vai lá, joga o game, vende na G2A a chave de acesso e a G2A revende essa aqui, pra outras pessoas utilizarem essa aqui. Então, por exemplo, se eu lancei um jogo, tipo, ah, lancei aqui um The Sims, joguei e te dei, quer dizer, comprei uma chave e tô aqui jogando. Se eu quiser, cara, eu posso pegar minha chave e vender na G2A, por um valor, e os caras vão vender essa chave pra várias pessoas. E várias pessoas vão começar a jogar The Sims com essa chave que eu tinha, e os desenvolvedores não vão poder fazer nada, sabe? Então, cara, tipo, os caras tão perdendo muita grana. E isso já acontece há muitos anos. Então, essa treta da G2A tá há muito tempo no mercado, só que, recentemente, os desenvolvedores ficaram, tipo, muito revoltados com uma situação recente. E eles estão indo nas redes sociais. Isso aconteceu com os desenvolvedores do videogame The Senders, que é basicamente um jogo de bike, você fica andando por diversos terrenos. E o que tava acontecendo é que o Mike Rose, ele que é um dos desenvolvedores do The Senders, ele foi lá e mostrou no Twitter esse gif incrível, cara. Olha só, no Twitter ele diz. No último episódio, a G2A publicou anúncios patrocinados no Google, o que significa que quando você pesquisa por nossos jogos, você obtém os links da G2A acima dos links oficiais pra comprar no nosso site. E olha só, nós não ganhamos dinheiro com os nossos jogos se as pessoas comprarem por essas publicidades. E olha só, quando você tenta desativar os anúncios, e aí você vê o gif, que ele abre o Google, a primeira coisa que aparece são os links da G2A, nem aparece a loja dele oficial. E se você tentar desativar os links da G2A, ó, ele tenta arrastar o botãozinho e o botãozinho não vai, cara. Aparentemente a G2A tá pagando tanto anúncio que agora o Google nem vai desativar os anúncios dele. Então, cara, é absurdo porque os caras não ganham dinheiro e a G2A ainda tá pagando pra ficar acima do desenvolvedor. O cara, mano, é muito absurdo o que tá acontecendo aqui, velho. É tipo, mano, olha só, faz o produto pra mim, que eu vou comprar barato de você, vou revender mais caro e ainda meu anúncio vai tá na frente e a galera vai comprar primeiro de mim. Sim. Mano, é um nível assim de... Cara, é prática de mercado totalmente questionáveis, na verdade. Tanto é que a gente já teve diversas ocasiões em que a G2A foi acusada e estavam até mostrando acusações de que eles estavam fraudando cartões de crédito. Ou seja, esses caras vão lá, compram um monte de ki, fraudulam num cartão de crédito porque não vai pagar nunca e ficam vendendo as kiis não legítimas. E aí o desenvolvedor não ganha grana e ainda tem que cuidar de um monte de gamers que querem o acesso ao jogo que eles pagaram, só que eles não têm por lei, cara. Sim, e também isso a gente pode citar também contas que são inválidas. Eles podem muito bem pegar uma ki e vender e essa aqui já tenha sido usado. Então você recebe aqui, você vai botar no jogo e aí não funciona aqui. Aí você vai fazer o quê? Você vai reclamar com a G2A ou você vai reclamar com o desenvolvedor? Muita gente vai direto com a empresa do jogo pedir, perguntando. Tá, mas olha só, eu tô botando aqui na Steam a chave do jogo de vocês e não tá dando certo. Aí os desenvolvedores falam, ó, não, essa aqui já foi usada. E aí você tem um problemão porque, tipo, os caras tão vendendo ki inválida, velho, de um jogo, tipo, manchando tudo. Então, mano, é complicado. E muita gente pode até falar, ah, mas eles tão fazendo uma ajuda pra indústria, tão vendendo mais barato os jogos. Não, velho, eles tão atrapalhando a indústria, tá ligado? Tipo, o dinheiro não tá indo pro desenvolvedor, eles tão ganhando em cima. É só isso que eles tão fazendo. Cara, é uma situação tão absurda, tá tão ferrada pros desenvolvedores, que os caras tão indo no Twitter e tão falando. O mesmo Mike vira e fala, por favor, se você for comprar um jogo na G2A, ao contrário disso, apenas pirateio, genuinamente, é melhor. Os desenvolvedores... Pirate Bay, Pirate Bay. Os desenvolvedores não veem um centavo de qualquer maneira, então a gente prefere que a G2A também não vesse esse dinheiro. Senhoras e senhores. Mano, vou falar a real, eu, depois de ver isso tudo que ela tá fazendo e o que já fez, eu me sinto culpado de já ter comprado no passado alguns jogos na G2A. Olha só, a Rage Squid, que é o estúdio oficial que tá desenvolvendo esse game Descenders, ela foi no Twitter e falou, por favor, apenas baixe o torrent do nosso jogo em vez de comprar na G2A. A gente prefere isso. Eles podiam compartilhar o torrent deles, né? Mano, manda o link do torrent, manda o link do torrent. Ó, outro desenvolvedor de um estúdio indie, que é o Vlamber Studio, o desenvolvedor Rami Ismail, também foi no Twitter e falou, se você não puder pagar ou não quiser comprar os nossos jogos por preço integral, pirateie-os ao invés de comprá-lo em um revendedor de keys. Esses sites nos custam muito tempo e desenvolvimento potencial pra gente poder atender ao cliente, investigando solicitações de chaves falsas, descobrindo estornos de cartão de crédito e muito mais. Ou seja, é o que eu acabei de falar, eles preferem, mano, pirateie aí, é melhor do que a gente ter que perder tempo investigando essas cases. Ter dor de cabeça, né? Mano, os caras pedindo pra você piratear jogo. Cara, agora é a farra dos piratas. Farra dos piratas. Mano, nunca foi a hora melhor pra ser PC Gamer. Não, e até tem aquela questão que você tava comentando aqui, que a gente tava vendo antes, do desenvolvedor que respondeu um e-mail da G2A que foi engraçado, leia aí pra galera. Basicamente foi o Nick Popovsky, ele que é o cofundador do estúdio responsável por Slime Rancher. E olha só que legal, ele mostrou ali no Twitter um e-mail que ele recebeu da G2A. E aí o cara da G2A fala, Oh, e aí, tudo bom? A gente tá colocando um bundle aqui pra esse mês de julho. E a gente tava pensando se você tava interessado em discutir sobre colocar o seu jogo nesse bundle, né? Pra gente poder revender. E aí você ganharia uma parcela dessa venda. O que você acha? E aí o Nick, né, respondeu, o cara do estúdio respondeu dizendo, Olá, obrigado, mas após uma consideração atenciosa, eu acho que eu vou deixar passar essa oportunidade de trabalhar com o seu estúdio safado e sua companhia incrivelmente cara de pau. Toma na lata. Que está fazendo um negócio terrível para desenvolvedores de jogos e consumidores do tipo. Eu realmente espero que esse seu negócio horroroso, que é basicamente uma pilha de lixo pegando fogo, receba a devida atenção do público e que as pessoas continuem a avisar sobre os riscos que você está fazendo para esse mercado. Mas não tema nada. Eu tenho certeza que chaves de acesso do Slime Rancher, o meu jogo e outros games do meu estúdio, também vão acabar aparecendo no seu site de maneira ilegal e ilícita. Eu querendo ou não. Portanto, atenciosamente, Nick. Ou seja, por que você está vindo me pedir aqui permissão, sendo que quando eu lançar meu jogo vai estar lá, de qualquer jeito. Você não pede mesmo. É um absurdo o que está acontecendo aqui. É um absurdo. Assim, galera, a gente está zoando pra caramba nesse vídeo falando de piratear e tal, mas a gente tem que deixar bem claro. A gente não está incentivando diretamente a pirataria. Pelo contrário, eu quero deixar bem... Statement oficial, tá? Não estamos incentivando a pirataria, isso aqui é só uma piada. Já dizia PewDiePie, por razões legais isso é uma piada. Exato. E o que está acontecendo? Pirataria é totalmente ilegal. Acho que não tem um país no mundo que pirataria é legal. Então, assim, mano, apesar da zoeira, não piratei. Você pode ir pra cadeia sim, tá? Você está na situação que você quer comprar o jogo e não tem dinheiro pra tal, os desenvolvedores estão falando, mano, é melhor você piratear do que você dar grana pra G2A. Por quê? Porque além de eles estarem ferrando o mercado de jogos, fazendo essa questão de revenda, fraude de cartão de crédito e ainda estragar a questão dos desenvolvedores tendo que colocar pessoas pra cuidar de, por exemplo, ah, essa aqui que você comprou aqui é falsa, essa aqui é roubada, essa aqui não é oficial. E aí os caras têm que perder tempo e desenvolvimento pra cuidar e administrar o público. Ou seja, é perda de dinheiro duplamente. E além disso tudo, comprando na G2A e nesses sites semelhantes, você tá alimentando essa indústria. Então os caras vão ter mais dinheiro pra investir. Eles vão pegar a sua grana e vão comprar, tipo, 30 outras cópias e vender mais caro, sabe? E vão ferrar mais ainda a indústria, desenvolvedores vão ficar mais bravos e vai continuar esse ciclo de porcaria, tá ligado? É uma bola de neve. Então, é o que os desenvolvedores estão falando, mano. Se você não tem dinheiro e quer jogar e não tem como, é melhor piratear, pelo menos a G2A. Eles já não vão ganhar a grana mesmo? Pelo menos a G2A também não ganha, saca? E, cara, os caras são tão safados. A galera da G2A é tão cara de pau. Que eles viram e falam. Eles falaram numa entrevista recente com o website gamesinduce.biz. Eles falam, abre aspas, Nós não somos um mercado cinzento. As pessoas é que não entendem o nosso negócio. Tá bom. Não é que eu sou um ladrão, não é que eu tô fazendo fraudes. É vocês que não entendem como a gente trabalha. É vocês que não entendem como a gente rouba. É isso. Ô, mano, eu não tô fazendo nada de errado, velho. Eu tô fazendo a coisa certa, a coisa correta a se fazer. Pro meu bolso crescer, entendeu? Você que não tá entendendo. Exato. Não, é uma safadeza. Não vamos alimentar essa indústria. Se você costuma comprar na G2A, saiba dos riscos que tem de ganhar uma key indesejada, que não funciona. Pode vir aqui com o cartão colunado e pode ser um problemaço. Então, tomem cuidado, galera, com essas lojas. Exato. Porque é o que a gente falou, né? Às vezes você pode comprar uma key e não funcionar. Comprar a key e ser totalmente falsa. Você gastar o seu dinheiro à toa. E, cara, novamente, você tá ferrando os desenvolvedores porque eles não vão estar ganhando nada com isso. A Tiny Build, que é um estúdio indie, falou publicamente que a G2A vendeu 450 mil dólares de chaves e eles não receberam um tostão disso tudo. Tem noção, cara? É muita grana. Passa a perder seu tempo, seu dinheiro, investindo em um estúdio, produzir um jogo, e aí o website vai lá e ganha 450 mil em cima de você e você não ganhou 1% dessa revenda. Você não ganhou nada em cima disso. Tudo isso num negócio ilegal, totalmente ilícito e, cara, que ainda tá prejudicando o mercado, sabe, pesadamente. Então, cara, faça o que eles estão falando. Se já tá errado por errado, pelo menos você também ferra com a G2A. Então, piratei os jogos. Se for pra escolher uma das duas, piratei, que é menos pior de acordo com os desenvolvedores. É um absurdo. Eu nunca pensei que ia ler isso, mas, cara, é a realidade, é a triste realidade do mundo dos games hoje em dia. Porque a gente não dá nada, mas a questão é que ser um desenvolvedor de jogos hoje em dia é complicado, cara. Você tem tantos problemas que é difícil de você fazer um jogo. Dito tudo isso, qual que é a sua opinião em relação à situação? O que você acha da questão de pirataria? Você pirateia seus jogos? Você compra na G2A? O que você quer fazer depois de saber disso tudo? Deixe a sua opinião nos comentários. Quero saber o que vocês estão achando. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui do canal. A gente posta dois vídeos por dia, portanto, não se esqueça de acompanhar a gente. Galera, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.